E aí pessoal, o frio hoje aqui em Veneza, segundo dia, ficou bem assim, baixou bem a temperatura. Então hoje aqui, estamos, saímos do hotel para um café. Nada na selva. Faz um pouquinho. Foi nada, mano. Viu? Olha, gente, a gente sai um pouquinho daquele trajeto dos turistas, porque é coisa bacana também. Nós andamos em Pequim. A gente trouxe até aqui. Os barquinhos, os carros do pessoal, é um caralho. Vamos lá, vamos. E aí, tá? Muito bacana, né? E nós... Vou mostrar pra vocês aqui, feirinha chique em Veneza. Gente, aqui é uma avenida, que é de água. E os carros são barcos. Como os ônibus. E a polícia também. Faz patrulha à noite. E lá... Marcar a bobeira, o cara até jogou uma alinhazinha pra estar um peixinho ali. E esse é o ônibus do morador aí, ó. O circular, ó. Esse aqui é o circular 283. E aí na frente é o ponto de ônibus, eu vou mostrar pra vocês. E aqui, gente, é o ponto de ônibus. O de barco, né? Do ônibus sapático aqui. E ali é a Dona Selma fugindo de mim. Uma curiosidade aqui em Veneza é que todos os lugares têm um poço, que eram poços de água. A água era recolhida pelo chão. Eu acho que na última cisterna, no edifício da economia, toda a água de chuva, ela era recolhida. Tinha um sistema de filtragem. Aqui. Aqui. E essa água era filtrada. E aqui eles recolheram a água para beber já limpinha. Tudo recolhido da chuva. São vários. Eu acho que tem mais de mil desses aqui. Curiosidadezinha de Sousa Veneza. Já? Sim. Agora, vem. Você está cá, sim? Sim, sim, já, já. 36 anos. Venga! Vem, gajos! Vem, gajos! Não, não, não. Felicidades! Obrigado! É o único que encontramos, é isso aí. Então gente, aí nós resolvemos comemorar aqui os 36 anos de casado, aqui na Ponte de Rialto, fizemos essa, de novo, corta e acabou, estamos aqui em Rialto, Selma está lá, grande canal, e acabou, nossa, de Rialto já está chegando, Spielberg está chegando, gente, isso é muito bacana. Bom, gente, como eu não podia deixar de... 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 vamos tomar aqui para encerrar, com essa tarde, com a nossa estadinha em Benítez, estamos indo agora para o Piso. Bom, a Guitaveca não pisa, não? Não pisa.